É no balanço do mar É no balanço dessa onda, meu amor, apronta até o dia clarear E vai remando no balanço dessa onda, meu amor, apronta até o dia clarear E quando o dia vai embora, a noite vem vindo Nós dois vamos fugindo à procura de forró Porque na veia de sangue de nordestino Esse amor é meu destino e pra que coisa melhor? Tá aí, pra que coisa melhor? Tá aí, pra que coisa melhor? É no balanço do mar, meu amor, é no balanço que eu vou É no balanço do mar, meu amor É no balanço do mar, meu amor É no balanço do mar, meu amor É no balanço do mar, meu amor, apronta até o dia clarear E vai remando no balanço dessa onda, meu amor, apronta até o dia clarear E quando o dia vai embora, a noite vem vindo Nós dois vamos fugindo à procura de forró Porque na veia de sangue de nordestino Porque na veia de sangue de nordestino Esse amor é meu destino e pra que coisa melhor? Tá aí, pra que coisa melhor? Tá aí, pra que coisa melhor? É no balanço do mar, meu amor É no balanço que eu vou É no balanço do mar, meu amor É no balanço que eu vou É no balanço do mar, meu amor É no balanço que eu vou Tá aí, pra que coisa melhor? Tá aí, pra que coisa melhor? É no balanço do mar, meu amor É no balanço que eu vou É no balanço do mar meu amor, é no balanço que eu vou É no balanço do mar meu amor, é no balanço que eu vou